Música Meu São Paulo, minha terra, aiá Existência de um fadário, aiá Aceite nossa homenagem, aiá Para o quarto centenário, aiá Música Na cantiga sertaneja, aiá Com toda sinceridade, aiá Aqui vai a saudação, aiá De um paulista de verdade, aiá Eu sempre falei e falo, aiá Com orgulho varonilo, aiá Que a cidade de São Paulo, aiá É o coração do Brasil, aiá Música São Paulo é sempre São Paulo, aiá São Paulo é sempre gigante, aiá São Paulo tem tradição, aiá São Paulo é bandeirante, aiá São Paulo é sempre gigante, aiá